Agora eu vou chamar Demorô, vem cá Demorô, vem pra cá que a gente vai mandar agora os beijos e abraços pro pessoal de casa. Estou ansiosa Vivi, porque hoje tem muita coisa. Eu posso começar? Tudo bem, eu vou começar? Olha, pra começar tem o Paulo Henrique de Penápolis. Aí o Paulo, todo estiloso gente, olha. Tava indo viajar, ó. E tem também, vamos ver, o Adailton lá de Mirandópolis. Ele disse que assiste o Bem na Hora todos os dias. Olha só, que cabelo estiloso. Estiloso, Adailton. Quem mais? Olha aí o Vitor Hugo do sítio Santa Luzia em Santa Anastácio. Olha o Vitor Hugo, o rei do gado. O rei do gado. E olha, um fã mirim é o Miguel de Caioá, isso mesmo, Lu? Caioá, né? Olha que legal. Que coisa linda. Um beijo lindo, um príncipe. Que olhos lindos. E olha aí a foto da Maria Eduarda de Rancharia. Ó, ela é a turma da Mônica ali atrás, ó. Que linda. Então, olha, deixa eu preparar a língua pra não gaguejar, pra falar esses nomes que são difíceis, viu, gente? É a Raila, a Rainy, o João e o Christian. É isso mesmo, Lu? Falei certo. Falou. Ah, acertou. Parabéns, Vivi. Um beijo pra vocês, viu? Um grande beijo. Agora eu posso mandar beijo também? Pode, pode. Gente, eu quero mandar um beijo pro Diogo, que é de Urânia, lá da tua terra, Vivi. Ah, um beijo pro Urânia. Um beijo pra Jale. Valeu pelo carinho, viu? Diogo, valeu. E esse que a gente tá aparecendo aí agora é o Osvaldo, né? É de Arassatuba. Osvaldo, olha só. São Paulino. O Vivi, sabe quem sempre tá assistindo a gente aqui? Quem? A Soeli e o Luquinhas. Olha só. Olha aí o Luquinhas. A Soeli disse que o Luquinhas não perde um bem na hora. E também a gente tem mais uma foto aí agora, que deve ser da Aline. Olha a Aline. A Aline, que batom bonito, Aline. É, a Vivi gosta de batom vermelho. A Aline é de Andradina. Agora tem uma pessoinha fantasiada de abelhinha, é isso? Ai, gente, olha só que coisa fofa, que dá vontade de apertar, Renata. É, carnaval, curtindo o carnaval. A Aline é de Castilho. Um beijão pra você, gatinha. Beijo pra você. Beijo, beijo. E tem também mais um nenê fofinho, gente. É o Gabriel. Você é tão bonitinho. Gente, que bochecha é essa, Renata? Dá vontade de apertar, gente? Dá vontade de apertar muito. Acabou por agora? Recado dado, eu posso ir? Depois a gente mostra mais. Eu posso ir? Então pode ir. De trabalhar. Vai lá, demorou? Vai lá. Vamos falar dela, que tá fazendo sucesso. Por que esbanja simpatia aqui no Bem na Hora? Tenho certeza de que vocês já sabem de quem eu tô falando. Da Demorou, é isso mesmo. Ela é prima da Milene Pavorou, do Ratinho. Ela já tem vinheta, tem direito a escolher pretendente e agora tem até um puxadinho fixo no estúdio do programa aqui, tá? Tá afim de conhecer o puxadinho da Demorou? Então vamos lá, vamos lá espiar. Vem aqui comigo. Ó, o Dudu vai mostrar pra vocês. Me acompanha aqui com a câmera. Dá licença. Eu tô chique, eu tenho um puxadinho aqui. Você tá se achando, né, Demorou? Eu tô me achando, ó. Você se acha demais. O que que tem aí? Ó, Marquinhos, dá pra ver aí, ó. Isso aqui é o meu cantinho, gente. Aqui eu guardo as cartas dos pretendentes. Não são muitas. Eu acho que eu tô vendo aqui, gente, que tem conta pra pagar, hein? Não, não é conta não, é carta, Viviane, para de ver. Não sei não, eu acho que não tem só carta, não. Ó, eu fui desafiada a doar sangue. Onde que eu tô? Na 1? Eu fui desafiada a doar sangue. Na 1? Vamos ficar na 1, então. Mas eu não tenho peso, gente. Aí eu comprei aqui um estimulante apetite. Olha só, gente, olha só isso aqui. Eu tomo durante o programa. Gente do céu. O programa também já não tá... Você come mais ainda? Eu como mais ainda. Meu Deus, gente, essa menina não tem... Não sei como que tá magra desse jeito, não, viu? Eu acho que isso aqui não tá fazendo muito efeito, Renata. Não tá. Pode comprar outra magra. Outro segredo. O programa não tá sendo suficiente pra arrumar um namorado. Ah, não? Então eu tenho que apelar, ó. Não acredito, demorou. Tô apelando. Gente do céu. Sabe o que é aquilo, Vivi? Um relógio, né? Eu sei. Mas, gente, esse relógio aqui, olha só. Dá pra mostrar, Dodo? O relógio não tá nem funcionando. Lu, agora eu sei por que que a Renata chega atrasada de vez em quando. Quase sempre, né? É por causa disso, ó. Por isso que demorou, gente. A demorou. Tem um relógio que não funciona. Aí, né? A gente já imagina o que acontece. Tem algo importante aqui, ó. Isso aqui, Dodo, dá pra você ver? É o roteiro do programa. A Vivi não precisa muito porque ela tá novinha, mas o Hernandes precisa. Eu tenho que ficar lembrando o que ele tem que fazer aqui. É o problema de memória. Ah, é isso aí, minha colega. Ele não tá nem aqui pra se defender. Você tá falando do Hernandes, gente. E o lencinho pra chorar, né? Quando eu não recebo nenhuma fotinha. Olha, gente, que dó. Solta uma música pra ela, Ronan. Ai, olha só. Gente, você que tá aí assistindo ao nosso programa. Manda uma cartinha pra demorou. Faz alguma coisa. Porque ela tá há muito tempo sozinha, solteira. E isso não faz bem pra ninguém. Olha só, gente. Tem que viver com lencinho. Ai, meu Deus, vamos trabalhar, Vivi. Tem que viver com lencinho. Vamos? Quer continuar trabalhando? Vamos trabalhar. Fala alguma coisa pra ela ir trabalhar, pra ela parar de quebrar meu filme. Então, vamos mandar mais abraço, pessoal. Vem aqui comigo. Dá licença. Não tá fácil. Dodo, trabalhar aqui não, viu? Não. Vamos lá. Vamos mandar abraço que a gente ganha mais. que o pessoal de casa tá esperando. Quem começa? Você começa? Eu acho que é você, não é? Eu acho que é você. É você, não sei não. Vamos lá? Vamos, gente. Ó, tem foto do Endel. É o Endel. É o Endel. Sabe por que ele tá todo assim, estiloso? Porque ele é locutor de rodeio. Saiu, Endel. Ele que anima as festas de rodeio aqui na região. Estiloso, hein? Ô, gente. Agora deixa eu dar um recadinho pra você que sempre manda aqui WhatsApp pra gente. Quando vocês forem mandar o WhatsApp, por favor, colocar o nome, a cidade, pra gente mandar os recadinhos bem direitinho, tá bom? É isso aí. E agora tem mais gente aqui? Tem mais? Tem. Tem o Flávio. O Flávio Iaco. Esse é o gato do Flávio, gente. Olha a figura. Eu acho que o Iaco ficou com ciúmes ontem na matéria do picolete pra cachorro. Você não acha? Eu acho. Tem que fazer também pros gatinhos, gente. Eu acho. Agora tem a foto da Fabiana. A Fabiana fez questão de mostrar que estava assistindo a gente na sexta-feira aqui, ó. Eu e o Flávio. Ai, que gracinha. Um beijo pra você. Eles vão jarar a sua tuba, Vivi. E não é por nada não, viu? Eu tô me achando aqui. É, eu tô vendo que você tá se achando. Não, deixa eu mandar recado também, ó. É que eu sei que você é muito querida, Demora. Por isso que eu deixo você falar bastante. Só por isso. Mas, ó, vamos chamar agora a Isadora. Ela tem 11 anos e pediu pra gente mostrar ela aqui no programa. Olha que linda, Isadora. Beijo pra vocês, Isadora. E agora tem a Karen e o Reinaldinho. É isso mesmo, Lu? O Reinaldinho? Ah, que é filho dela. Eles são de Lucélia. Olha, cidade xará da Lu. Ah, tem a... Vamos ver? Tem a... Tem mais gente, né? A Gislaine, lá de Rio Preto, também mandou foto com os filhos. Primeiro tem a Júlia, né? Olha que gracinha. E tem também ela com o filhão, o Marcos Vinícius. É isso? Olha só que gracinha. Beijo pra vocês. A Ângela, de Ouro Verde, mandou as fotos dos filhos. É, mãe é sempre coriúgia mesmo, né? Olha só. Mãe é mãe, né? Que gracinha, gente. Olha, quem mais que tem? A Rayane, é isso? A Rayane, Yasmin e a Ângela. Pita, o Pita. É o Pita que tá aqui na foto, gente. Agora é o Pita, Vivi. O Pita é nosso fã. Ele falou que assiste o Bem na Hora todos os dias, gente. Agora tem a Esther também, né? Tem a Esther. A Esther é de Pauliceia. Vivi, agora dá uma olhada nessa galera que vai aparecer aqui, ó. Sabe de onde eles estão? Nossa, puta, gente. O Repanhou do Carnaval, gente. É de uma igreja do bairro Alto, lá em Birigui. Gente, beijão pra vocês, ó. Que tá curtindo o Carnaval. Olha que coisa linda. Na igreja, ó. Como é bom curtir o Carnaval assim, né? É muito legal. Super saudável. Chega? Pode sair agora? Eu posso sair? Posso ficar um pouquinho? Então vai, demorou. Vamos continuar por aqui, gente.